Trabalhando muito Quem é você seu comédia pra vir querer falar de mim Tô todo dia na luta sempre dando o melhor de mim Tem anos que eu tô nessa porra Tendo meu sangue, mesmo se eu tiver o mínimo Vou tá sempre dando o máximo, mantendo sempre meu fogo Eu vou, meu lugar no pódio, eu tenho Friesa no áudio, na atividade não durmo no ponto Pronto, se não finalizo eu tô fazendo ponto Tô fazendo ponto, tô fraco Coloquei no post, quem é o do sufoco? Hoje me vê com a medalha de ouro Tô pelo meu povo, criante novo Saga cidade é desde menor Nasci pra vencer e também quero ser o melhor Deus ilumina o caminho e não me deixa só Desanimei em dia de chuva Deixei de ir pra guerra em dia de sol Me sinto um ninja, mas não tá caro Aonde eu só queria prendia, nunca baixa a guarda Duvido que esse escomédia vai passar minha guarda A dificuldade da vida vai mudar de voz Voltando mais forte pra cá O que não for nosso não vai tomar na mão Às vezes dá uma revolta, meu Deus, que que é isso? Mas me mantenho focado e não diz a mim E se quiser guerra Vou guerrear minha favela Eu vou levar no meu peito Aonde for muito amor A vista que a trova tá pronta pro caô Lá do céu Vem a força de Deus Nesse ringue Na verdade Eu sou mais eu Pro meus cria Eu dou valor Quem me ajudou Nós abandonou Toma aí Só nós sabe o que passou Consegui Mais um dia que eu tô Sem dormir Nós tá causando danos Todo dia avançando Realizando sonhos Nada vai me parar Nada vai me parar Nada vai me parar Ofa Aonde eu só queria prendia, nunca baixa a guarda Duvido que esses comédia vai passar na aguada A dificuldade da vida vai mudar de voz Voltando mais forte pra cá O que não for nosso, nós vai tomar na mão